e fala meus amigos boa noite sejam bem-vindos aí no canal motorei receitando pessoal vem aqui calibrar pelo da moto e me abastecer hoje eu tô falando baixo assim porque tá um silêncio danado aqui e super estranho você ficar falando alto assim e o pessoal perto fica achando que você tá louco mas tá bom se o áudio estiver ruim eu corrijo que eu aumente depois tá bom tudo bem pessoal é abasteci o pé abasteci o pneu da moto calibrei o pneu da moto 32 libras que eu prefiro colocar tá e hoje a gente vai fazer um teste de consumo tá eu vou e hoje a gente vai fazer um teste de consumo eu vou eu vou zerar o odômito ali lá pessoal na bomba eu vou filmar mas eu não vou poder tirar o capacete que eu não trouxe máscara no posto eu não posso eu não posso ficar ali é abastecer ele ficar perto do frentista sem sem máscara tá é regra é regra aqui a gente vai respeitar então vou ficar de capacete vou filmar o abastecimento o valor tudo vou zerar e aí a gente vai a gente vai acompanhar aí durante essa semana no próximo abastecimento aí eu eu fecho novamente essa conta para gente ver o quanto que a xre faz por litro beleza pessoal vamos lá para a bomba agora agora eu vou completar a gasolina hoje aqui tá 575.9 vou ver quantos litros vai e aí eu vou zerar o eu vou zerar quilometragem lá vou zerar o trip a a gente vai decorrer dessa semana enquanto que ela vai consumir de combustível olha lá encheu foi bem até o gargalo pessoal foram 8.1 litros 46 reais tá pessoal olha lá cheio até a tampa eu tô tava aqui e aí e aí e aí e aí Vamos zerar Agora vamos zerar o 3A 3A Vamos zerar ele Tá, zerado Pessoal, domingão, 3A zerado Agora Agora eu vou embora no dia o carrinho dessa semana E a gente vai ver o quanto que essa moto faz por líquido Eu nunca fiz isso, primeira vez Já tinha dado uma lavada E ela assistiu o posto Ficou bonitona, hein? Ficou bonitona a motoca Tava tudo sujo, tudo empoeirada Essa região aqui Tava cheia de poeira Olha só Ficou bonitona, hein? Beleza, pessoal Beleza, acabei de chegar no posto agora Abastecer pra tirar a média E tal Isso aí, ó Fala, pessoal, beleza? Cheguei aqui em casa Acabei de chegar no posto Viram aí Eu abasteci Vamos ver quanto eu rodei Olha só Do posto até aqui Deu 3,8km Tá? Hoje é 29 de agosto Hoje é 29 de agosto Então eu nunca fiz isso Tirar a média Tirar a média assim dessa forma Sempre usei a moto Como já comentei em outros vídeos aí Mas agora a gente vai tirar A média de fato Da moto Do jeito mais certo, né? Abastecer Enchi o tanque até a boca E vamos rodar uma semana Pessoal Eu ia dividir esse vídeo em duas partes Eu ia fazer ele Hoje E só no final da semana que vem Eu ia gravar a outra parte E ia colocar os dois Começo e final em um único vídeo Mas eu vou decidir dividir Eu acho que vai ficar mais Eu acho que vai ficar melhor Então aqui vocês estão vendo Que eu abasteci Hoje é 29 de agosto Domingão Amanhã segunda-feira Começa o batidão de novo E pessoal Se inscrevam no canal Tem muita gente Que assiste os vídeos Que não é inscrito Vão lá Se você De repente Quer saber mais informação De XRE Na medida do possível Eu vou informando O que que Quanto gastam O XRE O consumo Agora a gente vai saber Sobre o consumo Tem vídeos aí Falando do cabeçote Mas enfim Se inscrevam no canal Porque vocês vão ficar sabendo O que que está acontecendo O meu dia-a-dia Com a XRE E agora vai ser Uma semana de consumo Em uma semana A gente vai saber O quanto que a XRE consome O meu circuito é 30% cidade 70 estrada Tá Eu uso mais ela Na rodovia realmente Eu ando na faixa De 110 No máximo 120 Mas na média Eu mantenho ela 110 km por hora Então a gente vai saber Nessa batida E quanto que a XRE Faz por litro Tá bom Na sexta-feira Provavelmente Ou no sábado Eu volto a abastecer ela E a gente vai saber De fato O que ela faz Pessoal Deixa aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo